Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou fazer uma rápida análise desse headphone aqui, o Arcano SHP300. Primeiramente eu vou falar um pouquinho da caixa, é a mesma caixa que vem no SHP80, só muda a etiqueta, né, etiqueta do produto com o número de série, enfim, e tem informações de ambos os headphones aqui atrás, tem a foto dos dois na frente e falando aqui em cima que ele é um fone para monitoramento. Na caixa vem apenas o headphone e um adaptadorzinho para P10, ele tem a entrada P2 e você pode colocar esse adaptador e transformar em uma P10 e colocar em uma mesa de som, em uma caixa, enfim. Vamos começar falando um pouquinho da construção do headphone, lembrando, headphone não tem microfone, caso você queira se comunicar você vai ter que comprar um microfone separado. Normalmente a galera para usar com um headphone desse jeito, eles compram um microfone de lapela mesmo, baratinho, só para fazer a comunicação. Bom, eu dei uma pesquisada antes de comprar esse fone aqui e muitos falam que ele é um fone semi-aberto, e eu não vi nenhum tipo de abertura aqui para vazar o som, pelo contrário, ele abafa bem o som, então ao meu ver ele é um fone fechado. Pode ser que a construção interna dele tenha alguns vazamentos de som, mas olhando assim, para mim ele é um fone fechado. Bom, ele tem esse arco aqui, que tem esse ajuste automático aqui para sua cabeça, os pads são de um material que imita couro, são bem macios, e a estrutura aqui das conchas é de plástico. Tem um detalhe aqui que parece metal, mas não, é de plástico. E tem a logo da Arcano aqui, que é um pouco espelhado, é bem bonito até. Bom, ele tem 3 metros de fio, é fio que não acaba mais, sendo um fone para monitoramento, às vezes o seu equipamento fica muito longe de você, então é muito bem-vindo o tamanho do fio. E ele é destacável, como vocês podem ver aqui, ele tem 3 pinos, parece aquele conector XLR, se não me engano é esse o nome. Só que ele é bem menorzinho, bem mais fino, não sei se está dando aí para vocês verem, muito menor do que um tradicional, daqueles de microfone, de estúdio, enfim. Bom, um ponto positivo disso é que, se deu problema no fio, você consegue trocar, só o fio, não precisa trocar o headphone inteiro. Porém, um ponto negativo é que eu andei procurando na internet e não achei de jeito nenhum esse cabo aqui. Então fica um pouco difícil falar que isso é um ponto positivo no headphone. Ainda falando sobre o fio dele, é um fio de borracha, não é trançado nem nada, porém não me passa a sensação de fragilidade, parece mesmo que vai durar bastante tempo. E o conector dele é um P2, com dois polos, e é banhado a ouro. Diferente dos USBs, que a conexão é feita na parte interna, o conector externo é banhado a ouro, não vai fazer diferença nenhuma, aqui no P2 é um ponto positivo. Além de atrasar a oxidação do metal, ele ajuda um pouco sim na transmissão, do som. E sendo o P2, tome cuidado aonde você vai conectar esse headphone, porque pode influenciar diretamente na qualidade sonora. Se você conectar num dispositivo que tem uma placa de som ruim, o som vai ficar ruim. Diferente dos headsets USBs, que independente de onde você conectar, a qualidade vai ser a mesma. Se a sua casa, por exemplo, não tem aterramento, pode ser que tenha chiado no som. É só um ponto pra vocês ficarem de olho. Bom, ainda falando da construção, ele é bem maleável, não faz barulho, não range nem nada. Ele ficou até que bem confortável na minha cabeça. Como eu falei em outros vídeos, outras análises de headsets, eu tenho uma cabeça bem grande e eu uso óculos. Então isso aí é horrível pra quem tá escolhendo um headset. E vou colocar ele aqui, ó. Ele serviu muito bem, principalmente essa parte aqui de cima, que eu reclamava que ele apertava muito a minha cabeça. E até que esse aqui não apertou, ele tem até uma folguinha, mesmo que pequena, e não me incomodou. Bom, aqui do lado, a minha opinião é a seguinte. A nossa orelha, ela não é de formato redondo, ela é um pouco oval, digamos assim, um contorno. Por isso, eu prefiro headphones ou headsets que tenham a concha no formato oval. Anatomicamente, fica muito mais confortável. Por exemplo, o próprio SHP-80, eu já fiz análise dele aqui no canal, ele tem uma concha oval, que ficou um pouco mais confortável. Não quer dizer que esse não é confortável. Porém, headsets com a concha oval, ou mesmo um pouco quadrada, né, tipo um trapézio, que tenha a altura maior do que a largura, digamos assim, né, a altura maior do que a largura, eles ficam mais confortáveis. Eles encaixam melhor e até fazem com que tenha um isolamento melhor. Pelo menos essa é a opinião minha, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. A proposta desse headphone aqui é ser um fone para monitoramento, para estúdio, para quem trabalha com isso, né, mexe com música, edição de música, enfim. Não é um headphone game. Porém, você consegue jogar muito bem com um headphone desses. Ele tem um som bem limpo, um som flat com um pouquinho de agudo. O palco sonoro dele é bem satisfatório. Eu não sou nenhum audiófilo, não trabalho com música. Eu apenas jogo e faço edições de vídeo. E eu gostei muito do som, da qualidade sonora desse headphone, tanto para jogar, como para escutar música, ou ver filmes, para qualquer ocasião. De novo, eu não trabalho com edições de música, nem sou nenhum audiófilo. Bom, claro que não poderia faltar nesse vídeo uma comparação rápida com o SHP-80. Muita gente tem essa dúvida, né, de qual escolher. Em questão de qualidade sonora, eu como gamer preferi o SHP-80, porque, ao meu ver, ele tem um palco sonoro um pouco melhor. Eu vi bastante análise sobre esse headphone, o SHP-300, em comparação com o SHP-80. Muitos falavam que o SHP-300, ele tem um grave mais presente. Bom, eu não sei porquê, isso pode ser um gosto meu. Eu achei que os agudos dele sobressaíam sobre os graves. Em comparação ao SHP-80, o SHP-80, na minha opinião, ele tem uns graves um pouquinho mais fortes. Então, eu preferi a qualidade sonora desse headphone aqui. Em relação ao conforto, é aquilo que eu falei. A parte de cima, onde vai no topo da sua cabeça, né, eu preferi o do 300, porque ele é um pouquinho maior e ele é um pouquinho mais confortável. É uma tira bem macia. Em comparação ao SHP-80, ele é um pouquinho menor, ele ficou um pouquinho apertado na minha cabeça. Então, eu senti bastante incômodo, principalmente nessa parte superior aqui. Porém, as conchas, eu preferi do SHP-80. Ele é feito de um material aveludado, bem macio, e ele tem um formato oval. Como eu falei pra vocês, eu prefiro headphones e headsets com formato oval. Bom, eu paguei nesse headphone aqui, R$180, sem contar o valor do frete. Ele é um pouquinho mais caro do que o SHP-80, mas ainda assim, ele é um ótimo headphone. R$180, eu acredito que valha muito a pena. Porque se você for comprar alguns headsets gamers, só por ter gamer no nome, esse preço sobe e vai lá para as alturas. Um headphone, por exemplo, dessa qualidade, gamer, bota aí mais uns R$200 em cima dele. Sem contar que o padrão, hoje em dia, é drivers de 40mm. Esse aqui tem drivers de 50mm. Acho que só por ele ser um pouco maior, não quer dizer muita coisa, mas já é alguma vantagem. Bom, vamos fazendo um resumo sobre esse headphone. Para início de conversa, como eu falei, ele é um headphone de monitoramento, não é um headphone gamer. Porém, você consegue jogar tranquilamente com um desses. Levando em consideração o preço, ele tem uma qualidade sonora muito boa. Um palco sonoro muito bom também, onde você vai conseguir distinguir de onde está vindo os sons gerados no jogo. Ouvir passos, enfim. Ele tem um ajuste bem confortável. Principalmente para pessoas igual eu, que tem uma cabeça um pouco grande. Vai ficar confortável. E claro, para quem está procurando um headphone que não seja tão caro. Ele fica ali em torno de R$200. E esse preço, acredito que vale bastante a pena. Só lembrando que, por ser um headphone, você vai precisar comprar um microfone por fora. Isso é lógico, caso você queira se comunicar com as pessoas. Usando, por exemplo, Discord ou Skype, enfim. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Fui!